E aí galera, beleza? Aqui é Invalopil, trazendo pra vocês mais um vídeo de Jurassic World The Game. Exatamente galera, agora com a nova atualização temos grandes novidades, muitas coisas para fazer. E olha só aqui em batalhas galera, temos monstros profundestas para fazer, épocas dos dinossauros da África. Olha que maneiro esse evento com reforços. Clube das Caldas, muito legal, requer um herbívoro. E aqui está o grande chefe do momento, o Juggernaut32 galera, é muito, muito blaster. É um terceirótopo do mal, muito, muito blaster. E olha só, concluindo aqui o desafio, ele garante um Clube das Caldas, um pacote Clube das Caldas muito top. E a galera já está se esforçando pra caramba aqui na série, opa, no evento né. Vamos coletar nosso DNA do dia, lembrando que agora nós recuperamos 120 a cada 12 horas, porque nós melhoramos. Como nós somos VIP, nós temos grandes chances de melhorar muitas coisas no jogo. Aqui galera, tem uma coisa impressionante, que é o Tirão Sauru Rex. É, vamos tentar dar uma melhorada aqui, uma acelerada. Torçam aí pra ele já ficar no 31. 120. É galera, não deu, não posso gastar mais. Esse dinheiro está acabando, não posso ficar gastando muita grana aqui no jogo. Beleza gente, nós estamos parados aqui nas missões. Tem muitos eventos novos aqui, eu estou parado em duas missões. Uma que tem que ficar pegando dinheiro aqui da segurança UCE, que é um saco pra fazer. E tenha 25 dinossauros no nível 40. Ou seja, aqui vai estar de boa, porque a gente vai colocar o Tirão Sauru Rex, né. E aí depois no futuro vamos fazer o Ridonus Rex, um novo híbrido. Depois dessa missão dos 25, vão começar os eventos dos híbridos, beleza. E eu já posso fazer um com os Sarkostros, mas antes eu tenho que deixar ele aí, porque senão a missão não conta. De boa galera, a gente vai fazer hoje o cenário de batalha 51, porque o vídeo vai ser bem curto. Então eu vou aproveitar e vou dar uma upada nos dinossauros que nós estamos recuperando aqui, né. Deixa eu dar uma olhada aqui, uma ativada, beleza. Vou ativar, vou fazer o evento também aqui galera, não se preocupem do Juggernaut. Eu só quero dar uma olhada em qual que nós iríamos upar aqui. Quem que era galera? O Majunga dá pra colocar mais um, mas eu não sei se conta. O Fiakodont era no 30, quem que tava no 30? Caraca, quem que era que tava no 30? Cadê você? Quem é? Quem é? Tinha um no 30 galera, que nós iríamos colocar ele hoje. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Eu acho que era... Eu acho que era um Fibio, não é possível. Deixa eu ver com calma galera, eu acho que eu pulguei ele, hein. Ele tava por aqui, eu juro. Será que era o Rajasauro que a gente ia pôr? Eu acho que era o Rajasauro, hein. Ah, era o Rajasauro. Tá, vai ser o Rajasauro aí. Tem o Tyrannosaurus Rex também, certo? Mas eu preciso juntar. Evoluir o laboratório, mas eu... Hum... Eu vou ter que acelerar ele aqui, gente. Infelizmente. Não falha, boa. Vai sobrar só 43 de grana. E aí nós utilizamos no cenário de batalha 51. Beleza. Tirannosaurus Rex, level 46 estrelas. Muito épico. Vamos tentar gastar tudo aqui com ele. Caraca, é muita grana pra pôr ele no 40. Vai ser praticamente impossible aqui, gente. Vai ser impossível. Enquanto isso, a gente vai dar uma melhorada aqui em outros. Deixa eu só dar uma recapitulada aqui. Eu acho que tem um herbívoro aqui. Herbívoro, herbívoro. Eita, eu sempre tô confundindo falar essa palavra herbívoro. Cara, o que tá acontecendo com a minha boca? Ah, eu plocéfalo. Beleza, nós temos lá, eu acho. Deixa eu ver. Hum, eu não tenho. Mas é mil, galera. É mil. É de boa. É de boa. Vamos pegar mais um. Quantos que eu preciso? Quatro, né? Eu já tenho com esse dois, mais dois. Então, vamos lá. Eu plocéfalo. Ativar. E mais um. Calma. Puts, vai acabar minha grana. Não, 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 não. Deixa lá. Depois a gente coloca. Eu plocéfalo. Tira nosso Rex. E deixa eu ver quem mais. Aqui a gente pode colocar. Lá no mercado eu tenho muita coisa. Ah, uma de um gassauro, né? Pode crer. A gente pode colocar dois dele no 40. E aí finaliza. Deixa eu ver. Eu tô com 22? Eu tô com 22, exatamente, galera. Então a missão vai ser bem rapidinha no mamilo. Tá. Já pegamos tudo aqui. Coletamos tudinho. Olha aí o nosso alangassauro híbrido. Eu vou fazer um vídeo, galera. Um vídeo inteiro. Só arrumando o meu parque. Eu vou fazer um vídeo inteiro arrumando o meu parque. Vocês vão ver só. Eu não tô de brincadeira. Vamos dar uma expandir aqui. Eu nem uso as torres. Esqueci de usar as torres hoje. Deixa eu dar uma ativada nas torres aqui. Beleza. Deixa eu ver em que área nós podemos expandir. Vai ser aqui mesmo. 600 mil. Fica aí bonitinho expandindo. Vamos lá então pra batalha, galera. Bora lá. Vamos testar o que está usando o Rex aí hoje. E a batalha de hoje é um Ofiacodonte. Exatamente. Ofiacodonte. E olha lá. Ele tem um Micropossauro level 40, hein. Então aqui é tranquilo. A gente pode utilizar. Deixa eu ver pra economizar pro próximo vídeo. Um... Um Sarcossus no 10. Ah, não. Tá num... Não. Dá pra baterar de boa aqui, gente. Ó. Vamos utilizar então o Mastodonsauro. É... Um Pteranodonte. Eu acho que dá. E o Tirano. Que é mais forte que o Tênigo Lagros. Vocês acreditam nisso? Caraca. Beleza, então. Tira o Nossauro Rex. Level 40 em breve. Seis estrelas. Absurdo. Absurdo. Começamos atacando. Nossos dinossauros estão muito avançados aqui na série. Então os eventos vão ficar cada vez mais fáceis de se fazer, né. Beleza. Vai atacar ali mais uma vez. E... Xablau. Beleza. Ele atacou com um. Certo. A gente vem aqui e ataca com dois. Só pra... Só pra ter graça, né. Só pra ter uma graça. Já que a gente já ganhou essa batalha. É... Cenário de batalha pra mim eu nem ligo mais. Porque tá muito fácil. Então não tem mais o que se preocupar. Tá muito de boa. Nós conseguimos matar muito rapidamente. Então tá tranquilaço demais. Beleza. O Pteranodonte é só vir aqui. Um, dois e pôr um bônus. E aí vai sobrar o herbívoro dele. De seis estrelas. Que é o Nassauro, se eu não me engano. Isso. O Nassauro. Eu tô decorando os nomes, cara. Eu tô achando isso demais. Beleza. Ele vai matar a gente. Vai sobrar o Tirano. Ah, ele achou que eu tava com direteza, né. E aí, vamos ver como o Tirano fica no 33, cara. 1.406 de dano contra 800... Opa! De vida contra 806 de dano. Muito forte. Muito, muito, muito forte. Mas lembrando que o maior dano ainda nosso é o Pterodactyl. E com bônus é o Prestossuco. Não, 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 não. Eu acho que o Prestossuco ganha no bônus. Eu tenho que ver isso depois, gente. Depois eu vou dar uma olhadinha lá. Beleza. O Fiacodonte. Ah! O Fiacodonte, o que a gente ia colocar no 40? Quer ver? Aqui, ó. Ele ia por 30, mais 2 dele, mais 3, eu coloco no 40. E aí, eu ia por ele porque economiza. E o Rajasauro economiza também. Ah, então tá certo. Eu vou ter que juntar um pouco mais de comida no próximo episódio. Beleza, então, galerinha. Vamos lá dar uma olhada no VIP, se tem alguma coisa legal pra comprar. Tem o Rênodos, né. Mas, opa! Pterodactyl já é 50 mil. Você tá de zoeira? Cara, Pterodactyl já é 50 mil. 27 dias. Eita. Eita. Por quê? Garantido. Cara, que absurdo. Beleza, eu preciso de mais. De boa. Então, no próximo vídeo, a gente vai tentar juntar ali os 20 mil. E o ouro puro eu vou comprar dois. Porque agora aumentou os preços, né, galera. Porque agora quem é VIP, ganha duas vezes mais. Então, é a mesma coisa, tá, gente. Então, só multiplicou, tá? Na mesma coisa. Deixa eu coletar aqui a grana. Eu sempre esqueço de coletar a grana aqui. E de boa. Valeu, então, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Um vídeo curtinho, rapidinho. Um like favorito. Se inscreva no canal para o próximo vídeo de Jurassic World Game, hein? Lembrando, eu sou seu grande amigo Pio. Puuui!